Música Já sou apaixonado por cada detalhe seu, tudo é meu, tudo é seu, vai amor então foi! Música 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 Esse é o DJ LK, é o brabo da putaria, só porque eu sou menor, eu não entro no carícia, mano lá no lixinho eu faço amor que é uma delícia, papá entra na treta, novinha tá preparada, são 24 horas eu te deixo des... Música 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 Manozaf, manozaf, eu quero putaria, cansei 250, vou foder no 150 Mano índio, mano índio, eu vou cair Isso é pique de verão, R10, vai mandar pra tu Toma tapa, cachorro, toma tapa no pombu Toma tapa, cachorro, toma tapa no pombu Toma tapa, cachorro, toma tapa no pombu Manozaf, manozaf, eu quero putaria, cansei 250, vou foder no 150 Mano índio, mano índio, eu vou cair Manozaf, manozaf, eu vou dar buceta Isso é pique de verão, R10, vai mandar pra tu Toma tapa, cachorro, toma tapa no pombu Toma tapa, cachorro, toma tapa no pombu Toma tapa, cachorro, toma tapa no pombu Toma... Essa é a nova dancinha que você vai aprender Joga o pezinho, bate a palminha, dá uma giradinha e começa a mexer Nessa bola Nessa bola Nessa bola Mas tem que me prender Tem que seduzir Só pra me deixar louca por você Só pra ter alguém Que me desistir que eu sempre vou Um segundo de amor Oh, 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 oh speaks Mas tem que me prender Você joga sujo E eu fico maluco Então fica de pajo Quarta, fita, fita So optimized Me pega no meio do baile doidona e me arrasta pra treta Mena soca, 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 soca Oh menino danadinha, eu vou te deixar forte Vou jogar por cima, vem fazendo ploc, 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 ploc Di limita É cedo demais, pra mim tanto faz Eu gosto de você sentando De te ver sentando De te ver, me dando, me dando Me dando, me dando, me dando Não vale dar me sentar Fala que a minha ame é cedo demais Pra mim tanto faz Eu gosto de você sentando De te ver sentando De te ver, me dando, me dando Não vale dar me sentar LC, LC, quer fuder Gua de cabelo, caixinha Eu fiz o jet, pra irmã do pás Sabe que lá na casa Ele é morto de graça Afroveito, deixa Venha lá da queixa Pulei a janela